E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e hoje é quarta-feira dia de react. Eu não estou dizendo que toda quarta-feira é dia de react, eu estou dizendo que hoje é quarta-feira e é dia de react. E hoje nós vamos ver um react de um canalzinho bem grande mesmo, que é o Nerd Show com apenas 2 milhões de inscritos. E que vídeo é esse? Yugi nunca se transformou em faraó. Vamos nos inscrever aqui no canal dele, canal enorme que eu conheci agora. E eu vi que ele está falando assim, o Yugi nunca se transformou em faraó, mas como assim eu vi o anime? Eu lembro que o espírito do faraó entrava nele, né? Claro que talvez isso não seja considerado a minha transformação, né? Ele não está se transformando. O corpo continua sendo dele. É só uma questão de visualização melhor para o espectador. Mas vamos parar de enrolar e ver o vídeo, né? Vamos ver o que ele vai falar, os argumentos e tudo mais, né? E se você gostar desse vídeo aqui ou do vídeo do cara e quiser ver, o link dele vai estar no comentário fixado. E você aqui deixa o like, compartilha com os amigos, comenta alguma coisa e se inscreve neste canalzinho, se é a primeira vez que você está aqui. E vamos descobrir quais são os argumentos dele para o Yugi nunca ter se transformou em faraó. E o Yugiô era um dos animes que mais fez sucesso na TV Globinho. Passou ali no início dos anos 2000. Era uma história de um jogo de carta, porque se passavam no antigo Egito, não tinha como eu não gostar dessa combinação. Eu estou falando mentira, né? Não, de jeito nenhum. Exatamente a verdade. Bó de mais. E era lei. Em todo anime que se preza, o personagem principal tem uma transformação. Para ele ficar mais forte, para ele exceder um limite. Só que eu achava um trem estranho, porque no Yugiô, ele ficava com a voz grossa, tomava esteroide. Não faz diferença se é uma carta de monstro ou uma carta mágica. Nós frustramos a sua mágica de leitura de mentes. Cresci uns 30 centímetros. Mas em vários pontos do desenho, os amigos dele pareciam que não percebiam. Falou assim, o Yugi tá diferente. Eu sei, o que é? Será que eu corto o cabelo diferente? Esse cara é muito... Sabe o príncipe Adam do Himei? Ninguém sabia o que... O que será que tá diferente? Aí que me deu um estalo. O Yugi, na verdade, não se transformava no desenho. Ele só se transformava pra gente. A gente só via a alma dele trocando. A gente tava vendo o faraó com esteroides. Ele só via o Yugi, fofinho, baixinho, duelando. É uma carta armadilha. E uma das minhas favoritas. A força espelho. É, eu acho que o que ele falou faz sentido, né? Realmente, como eu falei, o espírito entrava nele. E aí, pra uma forma visual, né? A gente via uma diferença, uma voz mais grossa, um cara maior, um cabelo loiro aqui na frente, né? Que ele não tem o Yugi. Mas, realmente, faz sentido o que ele tá falando. Demorei demais pra entender isso, gente. Pra perceber. Mas, como foi um sucesso, mesmo que você nunca tenha visto o Yu-Gi-Oh! Eu acho que você vai gostar muito de saber a história da produção. É isso que nós vamos fazer hoje no Nerd Show. E o Yu-Gi-Oh! Estão vocês? Estão bão, né? E eu acho que você vai ficar muito surpreso de saber que a ideia do Yu-Gi-Oh! Não era pra ter nada de baralho, de carta, de truco. Nada. Era pra ser um mangá de terror. Ele foi criado pelo Kazuki Takahashi. Só que ele mirou no terror, começou a dar uma esboçada e chegou num outro ponto completamente diferente. Ele queria tratar sobre duelos, sobre batalhas. Por quê? Simplesmente porque todo mangá e anime que tinha essa temática e que tinha uma pancadaria no meio, dava certo. Eles não estavam jogando pra perder. Mas tinha uma diferença. Ele não queria que os personagens deles saíssem na porrada ou que usassem as mãos pra usar poderes. Eles queriam que os personagens tivessem um instrumento. E ele lembrou que ele era muito fã de jogos de cartas. Ele dizia que gostava muito desses jogos porque ele era na contramão do que tava vindo com a internet. Porque ele, naquela época, previa que a internet ia afastar muitas pessoas. E pra você jogar um jogo de cartas, você tem que estar lá com a outra pessoa e fazer aquele contato social, né? Olha aí, cartas boas têm que trocar. Vocês vão querer. Quem vai querer é o Joey. Assim, podemos dizer que, errado, ele nunca esteve. Tanto é que Yu-Gi vem da palavra japonesa Yu-Jo, que significa amizade. Yu-Gi, nós estamos aqui com você. Yu-Gi tem que acreditar em si mesmo. E ele também tinha uma ideia que as crianças que fossem participadas aqui no universo iam se sentir heróis. O guerreiro da espada de chama dourada é demais. Duelando contra outras pessoas, mas tornando a sua personalidade uma personalidade diferente. E eu acho que ele tratou bem isso lá, colocando o paró, baixando o espírito no menino, né? Daí, o Takahashi tanto escreveu a história quanto ilustrou o mangá. Ele é um mangaká. Yu-Gi-Oh começou a ser publicado em 1996, lá no Japão, em 38 volumes, que foram lançados lá na Weekly Shonen Jump. Que é como se fosse o Omanacom, Turma da Mônica, que todo mundo dá uma passadinha ali pra ver quais são as histórias. E foi só acabar a história e... Ah, não. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem que ele tá falando pro público assim que... Mais abrangente, talvez. Mas é o Omanacom da Mônica, né? De japonês, nossa. Nossa, deve ter o Takahashi agora xingando ele. Mas tudo bem, eu não me importo. 2004. Só que agora o meu mundo começou a cair pra eu descobrir coisas que eu não sabia. Vamos pra história. Ó, o Yu-Gi é um menino tímido que gostava muito de jogos, qualquer tipo de jogo. Eis que ele ganha um enigma, o enigma do milênio do avô dele. E quando ele resolve esse quebra-cabeça, aparece um espírito que encarna nele e ele descobre que é de um faraó. E a missão dele agora é ajudar esse faraó a retomar as lembranças dele. E nesse meio do caminho, ele tem que se esquivar de alguns inimigos que estão tentando juntar as relíquias do milênio. Suas almas foram aprisionadas. Agora, depois de esperar por incontáveis séculos, o lendário enigma do milênio será meu. E assim, um detalhe também que o faraó jogava pra caramba também. Isso juntou bastante no enredo, né? É o indestrutível Exódia. Eu reuni todas as 5 cartas especiais. Todas as 5 festas do quebra-cabeça. Exódia. Não é possível. Ninguém jamais conseguiu invocá-lo. Exódia. Obliterar. E o anime foi um sucesso. O primeiro anime. Eu não sabia que existia. Você sabia que tinha o primeiro anime? Aquele que a gente assistia não foi o primeiro. Eu nunca assisti esse anime. O que vocês acham de ver o Yugi Zero em live e depois fazer uma análise dele? Eu acho que nenhum canal fez isso ainda, né? Não dos que eu conheço focado em Yu-Gi-Oh, né? A gente pode ter uma visão mais centrada. Apesar que ele não tem muito de Yu-Gi-Oh no Yu-Gi-Oh Zero. Mas, enfim, eu vou continuar. O que? Não vou continuar. O que? Pois bem, esse anime estava fazendo muito sucesso. E teve uma empresa que ficou de olho e falou assim, a Konami, né? Olhou assim, ó, é cartinha que vocês estão querendo? Não sei, mas assim, tem uns planos de fazer um desenho, um anime, qualquer coisa. Não, ok? Eu estou doido para fazer essas cartas. E compra esses direitos de produção. Por quê? Porque em 96 tinha sido lançado um jogo de cartas muito famoso, que é famoso até hoje, que é o jogo de Pokémon. Estava fazendo sucesso pra caramba. Mas como eles não são bobos nem nada, eles esperaram a Toei Animation animar fazer um anime, né? Dessa produção, pra eles lançarem tudo junto e pegar justo no bolso, digo, no coração, todas as pessoas. E esse anime seguia o mangá, mas com algumas modificações, algumas alterações, quer dizer, sempre tem que ter, né? A primeira temporada teve 59 episódios e foi um sucesso instantâneo. Fez muito sucesso. Só que esse primeiro anime do Yu-Gi-Oh! Nunca foi lançado fora do Japão. E ele tinha exatamente esse nome, só Yu-Gi-Oh! E já com esse sucesso, começaram a vir os jogos. E tiveram vários Yu-Gi-Oh! O primeiro jogo foi pra Playstation 1 e se chamava Yu-Gi-Oh! Monster Capsule Breed and Battle. Também foi lançado Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, os dois jogos, em 98. Esse foi pra Game Boy. Em 99 foi lançado Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 2, Dark Duel Stories, pro Game Boy Color. Em 99 também foi lançado Yu-Gi-Oh! Forbidden... Quem não lembra do Forbidden Memory, né? É um clássico. Todo mundo gosta desse jogo. Até quem não gosta de Yu-Gi-Oh! Gosta desse jogo. Tem Memories de Playstation 1. Esse jogo eu joguei até enjoar. Esse era bom demais. Assim, na verdade, era um jogo bom e ruim ao mesmo tempo, porque não seguia regra nenhuma, né? Tudo bem. Em 2001 foi lançado Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul, pra Game Boy Advanced. E foi uma boa geração pro Game Boy Advanced, porque tinha vários jogos de Yu-Gi-Oh! De Pokémon também teve. E de MetaBots. Nossa, que é um anime que a gente tem que fazer um episódio, que eu adoro MetaBots. Se vocês também quiserem fazer esse apelo aí, põe nos comentários nesse vídeo. E em 2001 também saiu o jogo pro Playstation 2. Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses. Tava rolando tanta coisa lá no Japão que a gente não tava nem sabendo, né, gente? Pois é, mas aí sim, vem um anime que a gente conhece. Que, se você reparar bem, se chama Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, porque já é o segundo anime. Nesse anime, o Yu-Gi já completou o Enigma do Milênio, ele já sabe mais ou menos o que tá rolando. Só que aqui, ele participa do desenho com os amigos dele. O Tristan, o Joey, a Thea e o Faraó, que continuam lá. Dessa vez, a primeira temporada, não sei se vocês lembram, mas eles têm que livrar a alma do avô do Yu-Gi das garras do Maximilian Pegasus, que tem o olho do milênio. Você presume que eu esteja lhe concedendo a opção de escolha, mas não estou. Porque eu também possuo uma das sete relíquias milenares, o poderoso olho do milênio. Fala assim, ah, pequeno Yu-Gi, eu vou destruir tudo o que você ama. Ai, meu Deus, cara. Fernando, eu acho Maximilian um nome tão estranho. É muito estranho, e é muito de rico. A pessoa não pode achar conta bancária com menos de um bilhão de dólares. Eu não acho nome estranho, não. Eu acho nome muito chique, né? Maximilian. É estranho ou é chique? Comentem aí. Chama Maximilian. Não tem condição. Senão, ele chamaria Mini Milhas. Nossa. Eu só tinha mais raiva ainda do Weevil Wonderwood. Eu não sei se vocês lembram do desenho, mas era o cara que lutava com todos os insetos. Ele não é mesmo lindo? Marmarilanda ia falecer se ela visse o baralho dele cheio de mosca, carrapato, caroço. Esse anime já não era da Toei Animation. Ele foi feito por um estúdio que chamava Galop, que foi responsável, inclusive, por todas as outras produções que estavam por vir. Foram 224 episódios em 25 temporadas. E cada um tem a sua favorita. Por exemplo, aquela do Pegasus, eles ignoravam bastante as regras do jogo do baralho. Depois veio aquela segunda temporada que já era mais preocupada com isso. Mas eu gosto da temporada dos deuses egípcios. Apareça, meu dragão, ao lado de Galá. Revele sua força suprema em nome do próximo grande faraó, o Rei Melrick. Excelente. Prepare-se para o mais poderoso dos outros deuses egípcios. Um ser como nenhum outro. Eu nem sei como é que terminou. Eu nunca assisti. Agora eu fiquei curioso. Agora eu tô me dando vontade de ver o Yomiomi dele. O anime foi lançado entre 2000 e 2004 no Japão. Mas aqui no Brasil, na TV Globinho, ele só chegou em 2003. Foi um sucesso instantâneo e absurdo. Só que aqui foi potencializado por uma outra estratégia de marketing, de uma agência de marketing muito boa. Que foi, como é que eu vou dizer? As nossas vós e mães, né? Porque rolou tanto boato de que o Yu-Gi-Oh! era coisa do capiroto, que aquelas cartas eram endemoniadas, que não sei o quê. Ele não precisará ver os lugares para onde ele irá. Engraçado como que o Capeta tem belas produções, né? O Capeta, nossa, impressionante, né? Mais um dos Diabola Studios. Mas o jogo de carta mesmo oficial chegou aqui também em 2003. Mas que, vamos ser sinceros, quem que tinha o dinheiro para comprar as cartas oficiais, né? Eu nunca vi o baleiro da esquina lucrar tanto com papel. Nossa, mas vendia demais aquelas cartas viradas. Nossa, era aquelas cartas que a gente gostava. Foi tão febre que Yu-Gi-Oh! foi proibido em tudo. Reunião de paz, na escola, na igreja. Nossa senhora, e quanto mais proibição, mais a gente estava doido com essas cartas. Eu lembro uma vez, inclusive, que eu fui para uma exposição... É engraçado, né? O pessoal fala que essas coisas assim, bota religião no meio, é só um jogo de cartas, gente. É só uma brincadeira de criança. A pessoa também... Ah, esses são religiosos fanáticos, né? Nem todo religioso é assim. De rodeio, jogar Yu-Gi-Oh! Lá em Mambuí, você acredita, meu problema? Porque a gente não queria saber dos brincadeiras. A gente queria jogar Yu-Gi-Oh! Nós fomos lá pra ser duelista. Usa um gel no cabelo assim, ó. Mas assim, eu não vou tirar a razão do pessoal também, não. Porque vocês lembram dos nomes, né? O Rei Caveira, o Mago Negro. Aí tem umas fotos, assim, uns bíblicos. As cartas não ajudavam muito, assim, né? Mas não tinha nada de mais. E eu não sei se vocês lembram, mas até treta na televisão aberta com o Leão. Vem, né? Sabadaço! Cacino! Esse é clássico. E anos depois, ele veio se retratar, né? Daquele erro que ele cometeu. Nada contra, de verdade, essas cartas. É um jogo, de fato. A minha preocupação é que pequenininho não poderia... Não conseguiria entender o jogo. Foi só isso. Só que apesar de Yu-Gi-Oh! Ter sido um sucesso aqui, o Brasil já tava um pouco diferente. Porque normalmente eles só lançavam brinquedos, lançavam várias coisas colecionáveis. Mas aqui não teve nada disso. Porque como o desenho tava atrelado ao baralho, só o baralho que foi e pronto. Teve pouca coisa por aqui. Teve uma coleção do Chiclete Buzzi. Em 2003 teve o Metal Tazo, do Yu-Gi-Oh! Mas nos Estados Unidos e na Europa, no Japão, saíram umas coisinhas diferentes, né? Por exemplo, os bonequinhos, só que no formato do Enigma do Milênio. E a Mattel também lançou alguns bonecos montáveis dos monstros de Yu-Gi-Oh! Que, nossa... Eu queria um desse, hein? Eu queria um desse. Olha que maneiro. Maneiro de mais. É muito bacana. Mas fez sucesso, vem o quê? Mais jogo. Em 2002 nós tivemos o primeiro RPG de Yu-Gi-Oh! Que era Yu-Gi-Oh! The Falsebound Kingdom. E foi lançado por GameCube. Em 2003 teve Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition. Starway to the Destined Toolwell, de Game Boy Advance. Em 2003 teve também Yu-Gi-Oh! Power... Vou pedir pro Mark Seda falar o nome do daí depois. Of Chaos, Yu-Gi the Destiny, pra PC. E esse jogo é interessante porque tinha até o Yu-Gi falando assim. Ah, você não vai conseguir fazer isso. Tudo em inglês, mas sou muito divertido. Em 2004 teve Yu-Gi-Oh! World Championship Torment, pra Game Boy Advance. Também em 2004 teve Yu-Gi-Oh! The Dawn of Destiny, pra Xbox. E Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Coliseum, pra Playstation 2. Mas cê sabia que teve até filme de Yu-Gi-Oh! É, e foi lançado aqui no Brasil também. Em 2004 o filme se chamava Yu-Gi-Oh! Mas não foi o primeiro, que a gente tem que voltar lá pro Japão. Depois daquele primeiro anime que eu falei pra vocês, eles lançaram um filme de 30 minutos. Lançado junto com o curta do Digimon, que chamava Digimon Adventure. Gente, a gente tava aqui comendo terra, tava rolando as coisas lá no Japão, a gente nem sabia. Mas esse outro filme, o segundo, passou aqui no Brasil. E era uma aventura entre as temporadas 3 e 4. Mas a nota no IMDB foi 4.9, né? O filme foi tratado como um grande fracasso. Tanto de crítica quanto de bilheteria. Porque ele custou 20 milhões de dólares e rendeu só 29,2 milhões de dólares. Assim, só, né? Uma curiosidade é que tinha uma versão americana do filme. Que tinha uma música do Black Eyed Peas, que era o tema do filme. A música se chamava For The People. E depois que passa esse anime de Yu-Gi-Oh! Que a gente gostou muito e assistiu. Veio a continuação que se chamava Yu-Gi-Oh! GX. Que assim, a nossa geração mesmo não deu aquela companhia. Mas o negócio tava fazendo tanto sucesso que terminou em 2004. Como é que não conhece a galera da escola é quente? Todo mundo conhece. Em 2004 mesmo, foi lançado esse Yu-Gi-Oh! GX. Foi uma espécie de passagem de bastão, sabe? Pra o próximo geração, pro próximo anime. Pra tentar capitalizar em cima. Passou na TV Globinho a partir de 2009. Mas tava longe de repetir o sucesso que o anime anterior tinha feito. Esse anime conta a história do Jaden Yuki. Que é um estudante da escola de duelistas do Kaiba. Que é do desenho antigo, é. E essa história se passa 10 anos depois dos acontecimentos de Yu-Gi-Oh! Ele foi inspirado nas histórias do mangá que foi... É 10 anos mesmo? Caramba, então todo mundo é mal de idade. Então o GX se passa depois do filme, né? Dark Side of the Dimension. Interessante. Foi veiculado a partir de 2005, lá no Japão. Foi ilustrado e escrito por outra pessoa. Mas só supervisionado pelo Takahashi. Ele tava de olho em tudo. Ele tava de olho no futuro também. Porque depois disso vieram várias e várias outras produções de Yu-Gi-Oh! Mas como a gente não assistiu mesmo. A gente não tem esse carinho especial. Eu acho que nem vale a pena a gente trazer por aqui. Também tem vários outros jogos novos que eu nem sei se fazem sucesso ou fizeram sucesso. Mas acho que isso não importa muito pra gente que viveu a era de ouro do Yu-Gi-Oh! E que fomos benzidos várias vezes, né? Inclusive. Toda semana. A gente era adolescente, jogava Yu-Gi-Oh! escondido e não admitia. Mas é um tempo muito bom de um anime que não volta. É isso, né? Um vídeo muito interessante contou a história do Yu-Gi-Oh! Claro, de uma abordagem mais nostálgica, né? Falando principalmente do primeiro e esquecendo o outro, né? Eu acho muito interessante mais uma vez que um canal tão grande desse aí tenha falado de Yu-Gi-Oh! É sempre bom divulgar Yu-Gi-Oh! É isso! Vídeo de hoje, um hackzinho. Muito obrigado pra quem assistiu e até a próxima, hein? Eu acho que a gente tá vivendo a era de ouro do Yu-Gi-Oh! hoje, né? Mas, cada um com sua opinião. Eu acho que a gente tá vivendo. 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 Eu acho que a gente...